Ontem saiu os Tots da Liga Portuguesa, construiu uma equipa com vários Tots e nós vamos colocar frente a frente o Darwin com o Taré e ver qual deles é o melhor Tots. Temos aqui a primeira equipa, este homem parece ser assim um coiso, no meio no Quaresmes, no Tarémi, ui, calma Tarémi. Ui, Tarémi já a fazer o primeiro, Tarémi, um para o Tarémi já, já está um para o Tarémi. Bom corre, quem é que foi o homem, foi o porro que cortou essa bola, é incrível. Tarémi, estou-te a virar o segundo Tarémi. Está feito, nem faz sentido, está feito, um riscoito já, incrível. Portanto, temos agora Tarémi com dois golos, zero assistência e Darwin também 0-0. Vamos lá, próximo jogo está aqui esta equipa, equipa bem, bem chatinha, vamos lá. Bola para trás, drag-back, pica-pica, fake-shot, puxa para o lado, mete para trás, vai para o make-up, abre na ala, na ala pica, drag-back, tenta, finge que centra, não que centra, fake-shot, entrou, mete para o meio, rasteira, Mbappi de primeira, BÁ! Gol. Olha o Rafa aqui embaixo a entrar. Darwin, por favor. Por favor, Darwin. Darwin, está feito, marcou o Darwin, finalmente, mano. Marcia, se calhar Marcia, Zé, a bola está lá dentro. Ah, Darwinzão, e reescoito outra vez. Não jogas nada! Portanto, podemos adicionar aqui, então, Darwin, 1, e Tarémi, 3. Próxima equipa, temos aqui, então, esta equipa. Darwin? Por amor de Deus, mano. Não dá, mano? Ah, que palhaço, eu não me acredito. Pô, é? Próxima equipa, terceiro jogo agora, não é? Visto que o outro não contou. Olha lá em cima. O futebol está estradando. Está calmo a defender, Pepão. Oh, meu Deus. Olhou o Darwin ali. Darwin, por favor. Bang, Darwin, let's go, mano. Tarémi a entrar. Darwin a entrar, aí vai ele. Darwin não está de primeira. Está feito, Darwin, meus amigos. Sou adversário, cuidado aqui, Coatas. Coatas. Com caraças, mas o Coatas atropelou o Cruyff, mano. Juiz, olá, 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 olá. Ganha isso aí. Bora, está feito. Portanto, temos aqui mais um golo para o Tarémi, que fazem quatro golos. E temos o Darwin a chegar perto. O Darwin já está com três golos, portanto. Próxima equipa, temos aqui, então, esta equipa, não é? Vem aqueles bichos. Adam. Aí, oh, Adam. Por amor de Deus, mano, olha-me esse golo, mano. Vamos lá, então, atrás do resultado. Vamos lá, atrás do resultado, diz ele, não é? A equipa dele também se parece mexer muito bem. Agora vamos para cima dele. Tu, irmão, não mete-me uma confusão. Igual 3-0. Agora vamos para cima dele. Pá, acho que este aqui não contou muito bem. Acho que este aqui não contou muito bem. Tarémi. Tarémi, não é? Darwin, está feito, vamos. Ui, vais-te embora? Afetáculo. Portanto, temos aqui, então, o golo do Darwin, que faz com que as coisas estejam, neste preciso momento, empatadas. Tu queres o quê? É a pergunta que eu te faço. Queres o quê? Lovar o puto do estouro? Pronto! Próxima equipa, temos aqui... O what? Ui, 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 ui. Onde é que passou? Onde é que passou? Está feito. Assistência de Darwin, golo de Tarémi. Ui, boa bola no Tarémi. Tarémi vai fazer o dele. Está feito, Tarémi, meu. Que golo, mano. Faz um 2. Quaresma. Nossa, não me partas a baliza, mano. E está feito mais um resquito. Isto aqui, para dar um passeio no parque, mano. Portanto, neste momento, estamos 7 para o Tarémi, 5 para o Darwin. Ok. Diferente, mas... Engraçado. Quer dizer, não é assim tão diferente. Agora o Darwin aqui entrar. Darwin. Darwin, está feito, miúdo. Vai-te embora também, mano. Fogo, mano. Juro, tu jogos tão bem rápido, hoje. Portanto, neste momento, temos o Darwin com 6 contribuições e o Tarémi manteve-se com 7. Temos aqui um rapaz que teve alguma sorte nas Player Peaks. Olha o Tarémi a entrar. Tarémi. Nossa. Mano, eu estou-vos a dizer. O Tarémi é muito bom, mano. Olha o Rafa a entrar. Por favor, porra. Nossa, que bolinha a rasgar, porra. Entra-me aí ao segundo. Vou cruzar. Tarémi. Está feito, mano. O Tarémi é incrível, mano. What the fuck. Não é no gajo dele. Ada? Bem jogado. O Tarémi é a entrar. Bora, Tarémi. Não está fora do jogo, já disse que eu vi. Está feito. Há tric do Tarémi neste jogo, meus amigos. Tarémi. Mano, o Darwin não fez nada neste jogo. Portanto, temos neste momento o Tarémi com contribuição de 10. e o Darwin ficou para trás, para caraças, com o 6 agora. Não vai dar, não. Tem a ver aqui uma equipa de português. Vamos lá ver. Vamos lá, Tarémi. Assistência do Darwin, se calhar. Let's go. Bem, Tarémi. Pou a bola. Agora o Tarémi ia entrar aqui. Será que é mais um para o Tarémi? É mais um para o Tarémi. Porro contra Félix, calma. Porro, mais uma vez. Pá. Oh, Joãozinho, Joãozinho. O confronto está feito. Mais que decidido, Tarémi, sem dúvida, ganhou este confronto. Com duas contribuições. E o Darwin ficou pelas 7. E se gostaste deste vídeo, tenho a certeza que vais adorar este aqui. 85 mais decidem a nossa equipa para o Futebol Champions. Passa por lá.